Todo verão a mesma coisa, chuvas torrenciais, desabamentos, desabrigados e morte. Mas a culpa não é só das mudanças climáticas, essa realidade é fruto do racismo ambiental e da desigualdade. Em entrevista ao Jolho na Resistência, Camilo Terra, do coletivo Caissara de São Sebastião, Ilhabeli e Caraguatatuba, analisa as razões históricas para esse verdadeiro segregacionismo territorial. Na sessão Brasil no Mapa, mostramos os pedidos de lavras para mineração que ameaçam terras indígenas e unidades de conservação. Encerramos nosso programa com uma boa dose de cachaça. Vem com a gente! Agora, o que a gente precisa fazer para mudar isso? Tem que ter coragem, tem que ter coragem política. O presidente Lula esteve aqui essa semana e falou que, olha, vai só vocês arranjarem um terreno, um terreno que o governo federal vai fazer o Minha Casa Minha Vida aqui. Mas não é só isso. A questão é maior, é você enfrentar o capital e falar, nós vamos construir aqui as casas populares. Aqui do seu lado as casas populares. Não venha me falar que você não quer aqui do lado o seu jardineiro, o seu trabalhador braçal. Vai ser aqui, sim. Essa decisão política e essa coragem política que tem que haver. Quem fala sobre os deslizamentos e enchentes no litoral norte é Camilo Terra, integrante do coletivo Caissara de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Movimento social organizado há cinco anos que procura fortalecer a cultura caissara e retomar territórios para praticar a agroecologia e a pesca artesanal. Nós somos Caissara, nós entendemos a legislação, nós estudamos os decretos 6040, 8169, sabemos os nossos direitos e nós os auto-reconhecemos como tradicional caissara. Então a gente tem hoje já por volta de 12 territórios e praias demarcados com as nossas placas de auto-reconhecimento e auto-demarcação. Essas ações são uma resposta aos privilégios da especulação imobiliária. O Tubarão constrói uma casa aqui na costeira de 6 mil metros quadrados ou o dono do Banco do Safra, que tem uma casa que eu acho que é muito maior que isso, ali na frente da Praia da Baleia, o Abelho Diniz, ele consegue todas as licenças. A CETES da licença, o IBAMA da licença, a Prefeitura da licença, a SPU concede a área de marinha para ele. Mas essa espoliação não é nova. Veio junto com a rodovia Rio Santos, inaugurada pelo governo empresarial militar e se avolumou ao longo dos anos, assim como a segregação. Vem um apartheid social e econômico. Rio Santos passa a parte que é bonita, segundo os capitalistas, que a gente acha tudo bonito. Mas para eles que é o pé na areia, ficou para quem tem dinheiro, certo? E a parte dos que não tem dinheiro foram para o sertão, tiveram que ir para o sertão, para essas áreas alagadiças. O que Camilo chama de sertão são os morros e encostas para onde foram os caissaras expulsos de suas vilas e também as mãos pretas e nordestinas que construíram os condomínios de luxo que se espalham pelo litoral. Sobre a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, PSDB, de usar das Forças Armadas para negociar a saída da população das encostas dos morros, Camilo pergunta... Por que não coloca essa tropa de choque para estourar os portões, quebrar os cadeados das mansões e colocar esse povo que está morando lá na área de risco dentro dessas mansões? Dentro da casa do banco, do cara do banco safra, dos herdeiros, que está ali e que nem vem para cá, que é só ostentação. Com o novo governo federal, o coletivo Caissara diz que está sendo ouvido. Mas, para que haja mudança estrutural, há muito trabalho a ser feito. Não é pressão popular, não é povo que faz esse termo genérico povo que faz pressão. É população organizada, é movimento social organizado. Por isso a gente quer conclamar a todas as Caissaras e não só a Caissara, mas toda a população desse município de São Sebastião. O que aconteceu no litoral norte não é nenhuma novidade. Um ano atrás, ocorreram enchentes e enxurradas em Minas Gerais, no sul da Bahia e em Petrópolis. Estamos vivendo uma emergência climática com raízes no modelo produtivo hegemônico. No racismo ambiental que vivemos, cerca de 10 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco de desastres naturais, segundo o Semadem. Para enfrentar tudo isso, um fundo bilionário de apoio a situações de desastre e calamidade pública voltou à pauta na Câmara dos Deputados. O projeto foi proposto logo após a chuva de 2022 e, com a situação do litoral norte, foi retomado. Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou ao Globo News que planeja formatar medidas permanentes de enfrentamento, ao lado de medidas para melhor atuação nos momentos emergenciais. É agir no emergencial e no estrutural, porque a gente não pode agir só quando o evento climático extremo já está estabelecido. É uma longa agenda juntando o Estado, o Governo Federal e os municípios. Em fevereiro, no olho do furacão, o Governo Federal mobilizou primeiro dois, depois sete milhões de reais para as ações de assistência humanitária na região. Enquanto isso, o coletivo Caissara trabalha nas ações de solidariedade aos atingidos pelas chuvas. Para o MST, que teve quatro dos nove assentamentos em Minas Gerais afetados com enchentes no Estado, em 2022, as fortes chuvas são causadas pelas mudanças climáticas, que, por sua vez, resultam do agronegócio e da atuação das mineradoras na região. No contraponto a esse modelo produtivo, baseado no latifúndio e no uso do veneno, o MST fomenta a ação permanente plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Com esse intuito, de 2020 até 2022, os militantes plantaram 10 milhões de árvores e colocaram em funcionamento 300 viveiros de mudas em todo o país. Esses povos indígenas são alguns que estão sendo pressionados por empresas que querem explorar o ouro em seus territórios. O mesmo ouro que provocou o dinocídio Anomami. Essa e outras informações estão no Amazônia Minada, mapa interativo, que mostra os pedidos de labras feitos à Agência Nacional de Mineração, que são vizinhos ou sobrepostos a terras indígenas e unidades de conservação. A ferramenta, produzida pela Infoamazônia, é atualizada diariamente e aponta as empresas interessadas às áreas ameaçadas e estatísticas das mais diversas. Mais de 1.500 integrantes do MST ocuparam três áreas assuzando papel e celulose na madrugada de segunda, dia 27, nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia. O ato é uma denúncia contra a monocultura de eucalipto na região, que vem crescendo nas últimas décadas e contra o uso de agrotóxicos que contaminam as lavouras camponesas. Na mesma segunda, o MST, o MAB e outros movimentos camponeses realizaram um banquetaço Brasil afora para comemorar o retorno do Concea, onde será possível discutir a segurança e soberania alimentar com a sociedade. Chá de cana, engasga gato, forra peito, branquinha, caninha, mé pinga. Hoje nós vamos falar da aguardente brasileira, a cachaça. Sua história remonta à colonização quando os portugueses invadiram o Brasil e introduziram o cultivo da cana-de-açúcar. Feito do melaço da cana, que não servia para a produção do açúcar, a bebida se espalhou pelo território. Foi usada para manter os homens e mulheres escravizados alegres e sob controle. E tornou-se também moeda de troca para o tráfico de escravizados vindos da África. E ao longo do tempo foi se popularizando. Até porque quem não tinha recursos para produzir açúcar, que exige um equipamento mais sofisticado, fazia a cachaça. Por isso que você tem isso se espalhando pelo Brasil. No século XVII, os portugueses chegaram a proibir a produção da bebida para manterem o lucro com a venda de vinho e bagaceira, aguardente da uva, vindos da Europa. Depois tentaram criar altos impostos para a produção, o que provocou a revolta da cachaça no Rio de Janeiro, organizada por mais de 100 senhores de engenho. Hoje o Brasil produz mais de 1,3 bilhão de litros de cachaça por ano, sendo 25% desse total feito de maneira artesanal em alambiques Brasil afora. São diversas variantes e formas. Tem a purinha, transparente como água, as envelhecidas em tonéis de madeira com suas tonalidades douradas. A cachaça pode ter os mais variados sabores, curtidas com frutas ou especiarias. Na busca por alternativas de cultivo, há também as orgânicas, como algumas das cachaças da reforma agrária, produzidas pelo MST e pelo MPA. E com tantos tipos, tantos litros e vários séculos, a cachaça não podia deixar de ser cantada em verso e prosa. A pinga e os pingustos estão nas modas de viola, no carimbó, no forró, nas marchas de carnaval e nos sambas. Para encerrar nosso programa, aproveitamos para homenagear não só a bebida dos brasileiros, mas o reverente Germano Matias, que nos deixou em plena quarta-feira de cinzas. De olho numa cachaça, de olho numa cultura, de olho no suranismo. Música 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 Música